Vamos ler a matéria direitinho e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, o que eu acho de tudo isso, beleza galera? Vamos lá, então falando aqui ó, galerinha, pelo amor de Deus, não vai sair xingando o VSM lá na live dele que nem fazia, que nem os inscritos lá do Murela RT que saíram xingando a cremosa lá na live da menina, calma gente o cara ainda está sendo investigado pela ESL, tá? Essa reportagem aqui da ESPN é oficial, geral tá falando sobre isso, então ainda não temos o parecer final o que a gente pode cobrar agora é, e aí VSM, você pode dar um parecer, você pode falar aqui com a gente, com seus fãs a gente queria saber por você e não por uma investigação da imprensa se você realmente cheatou ou não numa conta dessas beleza gente, até lá, não vamos sair xingando, não vamos sair acusando, só vamos trocar aquela ideia gostosa css.money galera, já clicou no link aqui na descrição, só pra vocês conferirem as novas skins que chegaram lá vai lá, ajuda o papito e é nóis hein e o salve especial do vídeo hoje vai pro mano William Pereira Pereira muito obrigado aí seu lindo por ter utilizado o cupom JAPAPITO na melhor loja de skis SGO BRASILEIRA PEREIRÃO valeu, tamo junto Fala JAPAPITO meu, belezinha galera, como vocês estão seus lindos e maravilhosos gente, uma noticinha aqui mano, acabou de sair do forno, eu vi aqui o tweet do Taco, eu fiquei assim que porra é essa mano, por que que o Taco escreveu esse tweet aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês mano e o que falou aqui no twitter dele, que dói esse lance do VSM, tive conhecimento desse player apenas assistindo alguns vídeos, mas demonstra ter bastante potencial não creio que eu use algum tipo de cheater, mas se usou no passado infelizmente vai ter que pagar por isso, uma pena mesmo né mano aí a gente vai dar uma olhada, que que é isso que ele tá falando do VSM galera, se liga, a ESL mano, a ESL é foda né, dessa parada aí do Forsaken, tenho certeza aí que mano, perdeu uma porrada de credibilidade agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo né galera, mas mano, o que acontece é o seguinte velho parece que mano, o VSM teve uma conta um tempo atrás e meio que cheitaram nessa conta né, então ó ESL investiga a denúncia né, a denúncia se trata disso que o VSM teve uma dessas contas aí cheatadas e ele pode ser banido por ao menos dois anos mano, agora que a Detona tá decolando, tá com os patrocínios internacionais os caras EA4 mano, velho, um estrago né mano, querendo ou não é um estrago, aqui ó, vamos ler a matéria direitinho e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, o que que eu acho de tudo isso, beleza galera, vamos lá então falando aqui ó, o Vinícius VSM tá na mira da Electronic Sports League né, ESL né galera eu tô sem a camisa se não mostrava pra vocês, aí ele tá falando aqui, destaque da Detona Game nos últimos meses né, foi eleito MVP e ele falando aqui que ele tá sob investigação da ESL por conta de banimento VAC em um perfil da Steam antigo que supostamente pertence ao jogador mano, então se não foi ele que usou, se foi o irmão dele, sei lá quem for que usou mano, se usou o cheat mano, a conta era do VSM, a responsabilidade é dele, então parece que mano os caras vão querer ferrar o VSM por causa disso, aí a gente falando mais um pouco a informação foi apurada pelo ESPN Sports Brasil, a Detona confirmou a investigação e afirmou que a resposta definitiva do caso virá na próxima semana né a ESL não respondeu até a última publicação da matéria segundo fontes, o VSM está sendo investigado pela ESL por conta de um perfil tal, tal, tal puta mano, isso daqui a gente já leu no título, ô ESPN, tá foda hein meu tá, 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 o sistema anti-cheat da avó, punição data de quase 5 anos atrás quando o VSM ainda não tinha estourado para o cenário competitivo né de acordo com as regras da ESL, ó, ele até mostra galera, o perfil da Steam é esse daqui ó mano né, um Vakiband de 1781 dias atrás, que isso daqui dá quantos anos? fiz a conta aqui, dá uns 5 anos atrás os caras bravos aqui mano, né, xingando, xingando o VSM e coisas do tipo e aí parece que mano, a ESL vai ver se realmente essa conta era do VSM né véi e aí falando aqui ó, de acordo com as regras da ESL alteradas em 2017 jogadores banidos pelo Vakiband tem punição de 2 anos né, que é o caso do Swag né não foi uma parada assim também aí caso a denúncia se confirme, o VSM não poderia jogar as seletivas internacionais da ESL e nem as ligas locais, como o Brasil Premier League e LA League até 2020 mano 2020 velho, além disso, o VSM também pode ser banido definitivamente de competições patrocinadas pela Valve né, que então seria o que? um Major né galera? de acordo com as informações, o caso também poderá ser analisado pela mandatária do Counter Strike Global Offensive, que tem procedimento independente da ESL nos próximos dias ao contrário da ESL, a Valve bane jogadores com Vakiband por um tempo indeterminado tornando impossível que eles disputem minors e majors outras organizações de torneio tendem a seguir o posicionamento da Valve e tirar os banidos de suas competições principal destaque da Detona, o jovem passou a chamar a atenção em julho deste ano quando assinou com a equipe de Cesar Soares CSR e surpreendeu pelo bom desempenho ao longo da semana a VSM disputaram a primeira seletiva aberta do minor americano o passo inicial rumo a IEM Katovic 2019, próximo Major a equipe foi derrotada pela W7 Gaming e não conseguiu ser garantido para o qualificatório fechado tá, VSM galera, o que eu acho disso, mano? você que conhece o canal já há um bom tempo sabe do meu posicionamento em relação a cheaters sabe que eu acho que os caras tem que ser punidos né, em coisas do tipo mas gente, acredito que todo mundo aprende com seus erros assim como o Jean Hard que aprendeu que ele cagou no pausa no cheater mas eu tenho certeza que o VSM se essa conta realmente for dele mano, o cara tá arrependido acredito sim que o cara não usa mais cheater porque ele aprendeu, né, com esse tipo de situação e aí meu parecer final é não vai mudar nada entre mim e VSM continuo gostando dele continuo assistindo as lives dele acredito sim que ele vai assumir essa parada se foi ele, se ele teve essa conta ou não agora eu acho que é hora de ver também os haters que hateiam o canal do Japapito porque eu ainda continuo sendo amigo do Jean Hard se o VSM realmente tiver usado isso eu quero saber o que vai acontecer com a galera, com os youtubers também que, mano, acreditam na melhora aí do VSM que acreditam aí na evolução das pessoas e aí, né? é uma parada muito louca, galera porque até então meio que porrada de hate que o canal tava tomando maioria era porque eu falava que o profissional podia cheitar e eu mostrei pros haters, né eu não, forcei quem mostrou que realmente dá pra cheitar em man agora, eu quero ver o que esses haters vão fazer, né CSR, Tiburso, sei lá BRD, todo mundo que ainda é amigo do VSM e acredita sim que ele pode mudar então eu acho que mano, caralho, velho em uma semana acho que acabaram todos os haters do Japapito, velho nego não vai poder mais encher meu saco porque eu ainda sou amigo do Jean Harden porque agora você é amigo também do VSM, tá ligado? que supostamente cheatou em uma das contas há alguns anos atrás tá? de qualquer forma é isso aí se o VSM cheatou há 10, 15 anos atrás mano, o cara vai dar o parecer dele vai falar se o ESL tá viajando aqui se essa parada aqui da ESPN se essa reportagem tá viajando mas se tivesse cheatado no passado eu realmente acredito na evolução das pessoas acredito que o VSM vai aprender com a parada beleza, papito? é nóis vamos ver aí então os próximos episódios o que o pessoal da Detona vai falar e é foda, mano fiquei preocupado, velho demorou, galerinha é nóis depois digitem aí se o VSM realmente tiver cheatado nessa conta queria saber o que vocês acham aí da punição dele dois anos não jogar mais em major em minor o que vocês acham disso valeu